E aí galera do YouTube, tá começando uma novidade agora no canal da 22 Music, o programa de frente com o Mineirinho na 22. Se você assistiu o Lajão da 22, é uma parada mais ou menos parecida, só que dessa vez nós vamos estar trazendo aqui um artista convidado e dois artistas da 22 Music. Então fica ligado que o bagulho vai ficar de verdade. E pra começar o primeiro programa aqui de todos, estamos aqui com dois artistas, dois MCs da 22, o MC T2 e o MC Young. Cola aí rapaziada, tá ligado? Moleque bravo também, aquele pequeno pequeno. Salve familiar, aquele pequeno pequeno. Tá ligado? Então rapaziada, manda aí um papo aí, é de vocês aí. Quanto tempo vocês tem de 22 aí mano? Puta merda. Cara, 22? Pode descomercializar, posso? Pode ir, pode ir. Ah mano, tem 5 meses aí. Eu tô aí na 22 e graças a Deus e Deus tá abençoando e os trabalhos tá sendo abençoados aí, então por vezinho, graças a Deus. E você? Eu de 22 vai pra quase dois meses aí já, nessa caminhada quase dois meses. Já tá fluindo. E o trampo já tá fluindo, o bagulho já tá ó, pegando fogo. E as músicas da Sainz? Óbvio, óbvio, com certeza. Já cheguei já soltando a pintura, já barulhando tudo, sacudindo mesmo o bagulho mesmo. E você, tudo isso? Ah mano, aquele pico, eu tô aqui com o pensamento aqui. Na luz, trombei com ela, virando o bem de quebrana, escurando a fiel, avistei a malcriada, e animada de estotinho. Com propósito, paniquete, mal que deu a virginidade, professoral no boquete, o liga e ele é satélite, que não pode perdoar. Ô fleirinho! Posso barrar? Vai! Ah, querida, 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 vai, ó. Tipo assim, ó. Então segura a onda, vai sentar, não se apaixona, o menininho que te pegou, te deixou de pé na banda. Então segura a onda, vai sentar, não se apaixona, o menininho que te pegou, te deixou de pé na banda. O T2 que te pegou, te deixou de pé na banda. Lança uma nova, lança uma nova, lança uma nova. Aquele pique, lança uma nova. Parou, olha aí. Parou, olhou, gostou, do que tu viu, amor, então delicadosamente, joga o popô, parou, olhou, gostou, do que tu viu, amor, então delicadosamente, joga o popô, ele é cretinho, lógico, cachorro, então vai dar perim, bolou, vem delicadosamente, joga a buceta, caralho, ó. Ela terminou comigo, achando que eu ia chorar, eu disse várias coisas só pra me desanimar, mas logo peguei a fita, eu não caí no jogo dela, vou mostrar pra essa safada qual que é o lugar dela, um monstro pra essa safada qual que é o lugar dela. Vai se chorando, hein? Ah, vem pintar, tá? Essa é a música nova da rapaziada, tá ligado? Ó, acompanha os moleque, acompanha os moleque, dá o papel aí no seu Instagram, rapaziada. Pode ficar ligado no lançamento lá nas músicas novas, ficar de olho lá nas redes sociais. Instagram, arroba emiciandoficial, no Facebook também, emiciando, pode seguir lá, tá ligado? Twitter, todas as redes sociais, tudo junto de novo. E você, T2? Dá um papo aí. Nada muito de diferente, hein? MC2 dá 22, entendeu? Dá 22. Tá ligado. Esse é o meu irmão, valeu emiciando, tá ligado? Vai segurando, que lá vem pedrada, hein? Você é 22 mils que pôr. Tá ligado, tá ligado. Tem, tem. E continuando o programa aí também, já já temos aí nosso MC convidado de hoje, vocês já já vão saber quem é. Mas vou deixar só um papo pra vocês, que toda quinta-feira vai tá aí no ao ar um programa novo, hein? Toda quinta-feira vai sair um programa... Ih, cara. Toda quinta-feira vai sair um programa novo, de frente com o Mineirinho na 22. Pode aguardar, pode aguardar. E agora vamos receber ele aí. Nosso MC convidado de hoje. MC Coderre. O cara cara. Que louco, que louco, que louco, que louco, né? Vai, querida. Vamos. É nóis. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. O cara aí não dá mole, não deixa a desejar. Já chega dando papo reto pra todo mundo. Ô, mano. E conta aí as novidades, como é que tá o bagulho aí, mano. Então eu te faço umas perguntas aqui, que em geral pode ter umas dúvidas também, tá ligado? Então, eu fiquei um tempinho parado em pá, tá ligado? Mas tô de volta a anunciar uma nova entidade mesmo, tá? Pique poderoso, chefão. Daquele, né? É nóis. É nóis. Pique que pega. Tão voltando a todo vapor. Nóis de treta com ninguém. Nós tola aqui, cola ali. Tamo de volta. Tá ligado, mano. Tem que ser assim. O bagulho é paz. E umas perguntinhas então, mano. Vou aqui pra pergunta já. Quanto tempo você tem de carreira? Pô, mano. Tem uns três... Tem uns cinco anos, tá ligado? O bagulho começou a ficar de verdade mesmo. Tem uns dois anos. Demora, né, mano? Muitos caras já começam o bagulho achando que vai ser tipo um passe de mágica, mas demora, né, rapaz? O bagulho demora mesmo. É... Teve um show assim, mano, que você fez assim que você fala, mano, esse show foi pica das galáxias. O que é isso, cara? O bagulho ficou doidão. É boate de show ali, ó. Casa de show, bagulho. Lotado. Camarote lotado. Tudo lotado. Tudo lotado. Tudo lotado. Geral respondendo. Geral cantando as músicas. O direito é a peito. É bom, é bom. E, mano, qual que é a sua música preferida, mano? Ah, mano, vou falar que você é alta aí. Vai, meu grado de altas, mãe. Dá umas duas que foi... Essa aí, ó. Eu fumei um baseado que na mente foi a milhão. Foi aí, lembrei da mente que aqui tava de plantão. Pai, boa tarde, doutor. Pai, boa tarde, doutor. Tô passando mal. Tô passando mal. E meu remédio é só direta no meu... Tô passando. Aí, tô passando... Vai lá, vai lá. Na teca dela é peru no Zalemão, na lé. Na teca dela é... Essa eu gosto mais. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Tô pegando o Zalem. Eu vou diga, né? Sa, sa, sapequinha, finge que não gosta. Mas no baile fã é que ela se solta. Sai casa, amiguinha, a procura de peró. Sai casa, amiguinha, a procura da porra. Sai casa, amiguinha, só pra sentar na peró. Tá ligado? Esse foi o MC Codé. Participação especial aqui no primeiro programa de Frente com Mineirinha 22. Tá ligado? Uma satisfação total. Valeu, tu dois. Mano, dá seu papo aí pra Geraldo seguir no Instagram também. Segue lá, o MC Anderlade Codé 22, daquele live palmo. Segue lá que ela vai seguir de volta. Tamo junto. Esse é o Pique. Não deixa de acompanhar nas redes sociais. Acompanha o Instagram da 22 Music. 22 Music BH. Esse é o Vintimão. E tamo junto. Se inscreve no canal, compartilha e curte o vídeo. Valeu? Tchau. Tchau.